Fala meus barriga de brastemp, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do casal Chupacabra! Minha gente, já chega aí se inscrevendo no canal, metendo like nesse vídeo e deixa aqui o seu comentário se você é time morta de fome ou tem chupacabra É, ou então se você é os dois, você deixa o like Deixa o like, é isso mesmo Minha gente, o vídeo de hoje, nós vamos levar Furunco e Pocahontas pra conhecer, conhecer não, na verdade Conhecer não, que eles já foram, né? Eles já foram Vai ter um passeio pra eles Vamos passear juntos pela primeira vez no nosso carro É isso mesmo, vamos levar eles pra passear a primeira vez no carro da gente, galera, né? E nós vamos para... Aracaju A capital É porque, galera, a gente não mora na capital, né? A gente mora no interior, né? No interior da capital É uma cidade muito grande onde a gente mora, certo? Ela tem cento e quantos habitantes? 114 mil, mais ou menos 114 mil, não é 160 não? Não! Não Pra mim era 160 Não é não Aí, galera, como hoje é dia dos pais, nós vamos dar esse presente pra ele, né? A gente vai sair com ele, né? Porque ela toda Furunco vai gostar, né? É, ele ama passear Ele ama passear, galera, porque quando a gente não tinha comprado o carro, ele sempre falava, né? Que não saía muito e realmente a gente não saía A gente ficava mais em casa, aquela coisa toda Então, dessa vez, a gente vai fazer o quê? Vamos realizar aí essa vontade que ele sempre tem, que é de passear Que lindo, cara! É isso aí! Né? Ele disse que já tá arrumado desde cedo É Agora são que horas? São nove e dezesseis Nove e dezesseis, acho que cinco horas da manhã ele já se acordou já Ele levanta... Galera, o pai de vocês também, assim, o pai ou a mãe sempre levanta cedo pra fazer as coisas Quando falava, Maria, já tava de pé, já Me digam, porque antigamente eu era assim também, viu? Dizia, olha, nós vamos pra praia amanhã Eu já dormia vestida no biquíni E era, né? Tá pegando aqui, eu Quando alguém fala, olha, nós vamos pra praia amanhã Quando eu dormia, que eu acordava, eu já tava dentro da praia É mentira! Na velocidade Ai, dormia cedo pra chegar logo o outro dia, né? Ah, era Do jeito, né? E é isso aí, minha gente, fiquem acompanhando aí, vou mostrar tudo pra vocês Já estamos chegando lá Chegamos aqui, galera, olha o Furunco como tá, olha Pega, bota em pose Bota em pose, vai Papai, Furunco Tá pronto, Furunco, pra ir? Não, vou me afrontar ainda Pera aí, viu? Vou me afrontar Filho da PENG ignorante Pazendo Tom Cruise Pazendo Tom Cruise Rapaz, é pai de Furunco mesmo É, ô, pai de Chupacá, pai de Furunco Tem até pai de Furunco A bolsinha de Pocahontas já tá aqui Olha pra ela, rapaz Que coisa linda, mamãe Uma transformação Sai, coisa linda, galera Como tá a bichona, rapaz Dá uma voltinha, dá uma voltinha pro povo lá Uma voltinha, mãe, não desci lá, não Uma voltinha É, amor, a gente vai pra Capitau Pra Capitau Pra Capitau Uma manjinha Chegamos aqui, minha gente Chegamos, meu povo Chegamos, meu povo Chegamos, meu povo Minha gente, Furunco tá demais Olha pra roupa do homem Tá parecendo um artista Olha Caneta azul, tá parecendo caneta azul, né? É, canta aí Aqui, Pocahontas, tá todo Olá, menino Não é dia da mãe não hoje Mas ela caprichou no figurino É meu marido, né? Que ela é dia dos pais Certo, ela é Isso O presente de Furunco É Um presente desse Diga O presente de Furunco é Pocahontas E é isso aí, minha gente Hoje a gente vai levar eles pra passear É dia dos pais Mas Pocahontas também vai ganhar Um dia de passeio Com o casal Chupacabra Né? Chupacabra Nós estamos indo ali É surpresa Estamos indo ali Aqui, ó Vamos levar eles ali Que é surpresa Onde a gente vai agora? O mande? Não, é outro lugar Agora a gente tá indo Na casa do meu pai É Meu pai é meu pai Não tem apelido não, né? Meu pai é meu pai É, não tem apelido não ainda 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 não botei não Não pensei não no apelido Depois eu botei Não A Isabel não convida não O fronco tá aqui, galera O pai de Juliana também Meu sogro Aí, aí Tá aqui A gente já tá se divertindo Já comeu até banana O que fronco aqui? Inflamada Inflamada Tá aí, tão gostando demais Aqui, galera Do dia deles Só aproveitando aqui Galera, agora vamos trazer aqui O fronco Mais Pocahontas Mordei fome aqui, né? Mais o pai, né? Vamos levar ele agora Pra passear Já tá o quê? Já tá com fome Será? Morde de fome? Eu quero Ah, tamo aqui já Pra poder Furonco agora Passear agora no shopping Já comeu Já tá com a barriguinha cheia Né, Furonco? Mas se tiver um 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 Que girafa Que girafa? Não, você come girafa? Tá comendo animal, hein? Tá comendo animal agora, hein? Desde enquanto Você come animal agora? Não Vou comprar agora O sorvetinho de Pocahontas Que ela tá com estômago Meu ruim, galera Né, mãe? Tá Aí tem que cuidar de mamãe Né, mamãe? É Comar um sorvetinho Só não pega sorvete caro demais, viu? Sorvete de um real Pra mim tá massa Pode ser até geladinho Que é o que nós chamamos de geladinho Como é que chama na cidade de vocês, galera? Vai comentando aí Ó, tamo aqui Aproveitamos, né? Pra entrar aqui Que morta de fome já queria ver negócio de Empendurar roupa Minha filha Escuta ele dizendo Nós compra Um rolo de fio Bata uns preguinho Lá no Na Na No quintal da gente E pronto Tá ótimo É claro que eu entendo É claro que eu entendo É claro que hoje é dia deles, ó Lembra? Viu que hoje é o dia dele, ó De De Furunco Viu? Já deu de Furunco Você lembra? É dele de Furunco E de Pocahontas Então o nosso é o que? Um rolo de fio Já tá bom Nós bota no quintal Vai ficar perfeito Eu vou danado Negócio Cadê? Cadê os negócios Do negócio Oi Praquilo ali É 129 Negócio desse 200 Misericórdia Jesus amado Foi pra isso Cara que só a pela, vim E aí Furunco Tá gostando? Comeu Comeu bem Comeu bem Inflamada 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 É a Banana inflambada É flam Inflambada Até eu falei errado agora Banana flambada Ele fala que é Banana inflamada É Olha o look do bicho Como é que o empresário anda? Como é que o empresário anda? Mostra aí Olha lá Poço de empresário agora Tami Ah vai Bora 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 Zé Augusto Nós trouxemos esse Furunco Com mais pocahontas Agora pra tomar um açaizinho Aqui na orla Olha os açaí galera Olha aí Eita Fina Ah não Mas aqui é o que? Poções extra Seis reais Que poção extra De açaí é essa? Whey protein Aí Furunco Quer tomar whey protein Pra ficar um monstro Tá saindo da jaula o monstro Tá musculoso Quer um açaí pra o que? Pra da fúria Frango desfiado Tem frango desfiado no açaí Que viagem é essa? Rodelas de banana Um real Banana Um real Banana Eita caramba Já pediu o seu Furunco? Vai pedir pro caramba Tem que pedir o de vocês Hoje é o dia de vocês Tem que aproveitar Aproveita Pega uma taça logo Bonitona aí Tem uma taça cabulosa Que vocês podem pegar Linda Uma taça pra vocês dois Ela é meio um pouquinho grande Não é tão grandona não Mas é um pouquinho grande Eu acho que Pocahontas sozinha Não come não Uma não Eu acho Vocês pegam uma pra vocês dois Qualquer coisa Se vocês quiserem mais Só é pedir de novo Então beleza Você moda de fome Pegar o que? Pegar uma dessa Qual? Aqui Aqui É dessa aqui Tá indo Eita É uma só É G? Oi Uma normal assim? Ah Tá bom Quanto é uma taça dessa? Daqui eu falo Dezoito reais Eita taça fia da gota Essa G Dezoito reais É? Sim Misericórdia Jesus amado Misericórdia Eita dojeira Meu povo Morango Três real Morango Três real Morango Faça assim não O dia é deles O dia é deles dois O dia é deles dois Não é de vocês não É deles dois aqui Misericórdia Morango Tá de fome Vai me lascar É brincadeira Furo Ela tá no grau Ali Olha lá Pegou um pra eles dois Porque eles não comem Esse aqui mesmo Pra comer aça é difícil Não comem muito Aí lá já com mais um pouquinho É unido A união braba Vocês tem que ver depois Que nem gato cachorro Brigando depois Aí depois de repente Já estão unidos de novo Mas relacionamento é isso Né Ela tá pensando na janta Quem Olha o tamanho Olha o tamanho Ela tá pensando na janta Minha filha Rapaz Para um pouco Seja assim não Olha o tamanho dela A diferença do pai Pra filha Puxou a quem será O pai não tá sendo O pai não tá sendo É o pai Um filho Mas ele tá ali dois Minha filha Tá ali dois Você Você sozinha ali Você não puxou seu pai não Seu pai tá comendo de boa Ali Pai Você é o tamanho Brincadeira Achei com o meu Vocês querem que a gente Sempre traga Junto aí com Pocahontas e Furum Tá bom Não dá uma fome É isso aí Temos vídeos todos os dias 10, 11 e meio dia É isso mesmo Valeu galera Até a próxima Tchau Fui